Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja sim, tudo bem? Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e também não se esqueça de fazer aquela visitinha a nossa loja virtual, a lojasombrada.com.br, onde você pode adquirir, dentre tantos outros produtos, camisetas que brilham no escuro e tudo mais, o nosso livro, o livro Assombrado, a história do canal e também do casal, minha, do Matheus, a história de como a gente chegou até aqui, do canal, dos sites, enfim. Tem bastante foto aqui, tem bastante QR Code que te leva pra conteúdos exclusivos, olha aqui, ó. Conteúdos aí de vídeos que a gente pegou lá do arco da velha e colocou aqui pra vocês, ilustrando o que tá sendo escrito aqui, né, o que tá escrito aqui, tá vendo? Vários QR Codes que te levam pra ver como que era o antigo site, ou pra ver a gente contando mais detalhes daquela história, enfim. É um livro super completo, capa dura, fitinha pra separar. O frete é grátis pra todo o Brasil, então aproveita e garante o seu. Também não se esqueça que o moletom vermelho do Assombrado também já está disponível novamente na loja, então só ir lá e garantir o seu, tá? Tem cupom de desconto, moletom10, escreve moletom e põe o número 10, que você vai ganhar 10 descontos, 10% de desconto no seu moletom, tá bom? Tá lá no Instagram, na Laza Fornaza também, na foto do moletom lá, tá escrito cuponzinho de desconto. Aproveita! Tá, vamos ao relato de hoje, que não é um relato muito longo, tá? Um relato médio até, medião, não sei. Que é Uma Noite no Hotel. Vamos lá. Meu nome é Fulano, eu moro em São Paulo, e este episódio aconteceu em um momento em que eu estava mais tranquilo, tinha um salário legal, fazia faculdade e era jovem. Eu trabalhava para uma empresa de tecnologia muito pequena e tínhamos poucos clientes. Comecei como office boy e, aos poucos, ganhei a confiança do meu chefe até me tornar parte da equipe de suporte técnico do sistema de gestão vendido pela empresa. Após uns anos fazendo suporte interno, eu passei a atender os clientes externamente. Fazia visitas e até mesmo viajava para dar manutenção no sistema. Eu tinha 22 anos e estava na faculdade e o ano era 2006. O gestor da minha equipe me avisou de antemão que eu teria que fazer uma visita em uma grande padaria no interior de São Paulo. Era o nosso terceiro maior cliente e eu já tinha costume de fazer as visitas. Era sexta-feira e eu tinha recebido o valor de duas diárias do hotel, a alimentação e também o transporte. Naquela sexta-feira eu não fui para a faculdade assim que acabou o expediente. Eu liguei para o dono da padaria e acertamos de eu chegar às 8h30 da noite, no finalzinho do expediente deles. Eu faria manutenção e não precisaria atuar durante o dia, atrapalhando a equipe com o sistema indisponível na padaria, né? Tudo certo. Peguei o ônibus, cheguei na rodoviária e parti sentido interior de São Paulo. Eu tinha um plano simples. Chegaria na padaria, faria a instalação do módulo novo do sistema deles, atualizações e licença de uso e às 10h30 da noite estaria livre para ficar tranquilo, bebendo e comendo no hotel e depois ver o que mais tinha na cidade para curtir. Ah, peraí, então às 10h30 eu estaria livre para ficar tranquilo, bebendo e comendo no hotel e depois ver o que mais tinha na cidade para curtir. Até aí tudo certo, fiz tudo o que tinha que fazer com tempo de sobra e ainda passei um tempo explicando o sistema para o senhor Batista, o dono do estabelecimento. Um senhorzinho, baixinho, muito simpático e divertido. Às 11h da noite eu já tinha feito o check-in, pego o elevador com a bolsa cheia de cerveja e salgadinhos que comprei na padaria. Tomei aquele banho, bebi muito, caí na cama só esperando o programa noturno da TV Bandeirantes com aqueles filmes da Emanuele. Sabedores saberão. Já por volta das duas e meia da manhã, alguém bateu na porta. A princípio, achei que fosse algum moleque ou algum bêbado que acabou de chegar no andar, sei lá. Mas novas batidas aconteceram. Eu levantei de pronto, coloquei meu short, minha regata e fui até a porta. Abri e levei um susto. Era o senhor Batista, ali, de pé na minha frente. Eu pensei o que ele estava fazendo aqui, né? Mas o rosto dele parecia quadrado. A pele parecia rígida, endurecida. A pele da testa parecia ter derretido sobre os olhos, dando um ar soturno. Assim, eu acho. E os olhos pareciam emitir uma faísca no fundo de um negrume lodoso. Sentia uma coisa ruim no ar, mas talvez fosse a pressão de ter cometido algum erro e por isso ele estava ali, né? Vai, será que eu errei em alguma coisa? Achei que essa coisa ruim no ar pudesse ser isso. Fiquei assustado também e não tinha certeza do que estava acontecendo. Queria mesmo era fugir dali, mas se fosse só... Eu queria mesmo era fugir, mas se fosse só efeito da bebida, eu ia parecer um louco, né? Bom, ah tá, se tudo isso fosse efeito da bebida, então ele queria fingir que vai que é porque eu bebi, né? Então vamos conversar, se eu sair correndo aqui vai falar, tá vendo, bebeu, tá vendo coisa. Então, ele ficou ali. Só que aí o senhor Batista falou com uma voz estranha, me deixando em dúvida sobre o que ele queria. Eu acho que ele falou, mas eu não tenho certeza. De alguma forma eu sentia o que ele queria. Eu imaginei que eu ia... Eu imaginei que eu fizera alguma merda grande ali pra ele ter vindo até mim no hotel, né? Ele falou de novo alguma coisa. Ou eu quem estava tão culpado que me punia por ter errado, fosse qual fosse o erro. Eu via a boca dele se mexendo, mas eu não entendi o que ele falava. Achei que fosse pelo forte sotaque dele, até que ele acenou me chamando. Ele acenou me chamando e eu saí e bati a porta. Ele andou na direção da porta de incêndio. Na minha mente eu tentava imaginar o que eu tinha feito de errado, né? Pensava várias coisas e sabia que se fosse demitido por ter feito alguma besteira, não ia manter as parcelas da faculdade. Eu tinha sido... Porque tinha sido muito difícil conseguir aquele emprego. Eu me sentia muito apreensivo naquela hora. Quando ele abriu a porta, pareceu que o ar foi drenado pra dentro daquelas escadas de incêndio do prédio. Eu senti o ar escapar de dentro do meu peito. Segurei a respiração e continuei indo atrás dele. Descendo o primeiro lance de escada, respirei novamente e senti um forte cheiro de lixo. Lembrava o cheiro de caminhão de lixo quando passa na minha rua, lá na zona sul de São Paulo. Senti calafrios. Quando percebi que tinha perdido seu batista da visão, ele já dobrava mais um lance de escada. E comecei a descer. E uma luz se acendeu na minha mente. O que eu estava fazendo ali? Indo no cliente com as roupas de pachá, né? Dei mais alguns passos e novamente minha mente assustada me falou. Como ele sabia que você estava nesse hotel? Nesse quarto? Quem deixou ele subir? Como ele sabia qual era o seu quarto? Não era possível que o hotel fosse tão desleixado assim. Parei no segundo lance de escadas. Olhei tentando achá-lo naquela escuridão. As luzes de emergência não ajudavam em nada. Seu batista, está tudo bem? Perguntei. Então eu ouvi aquele som de novo, que não chegava a ser uma voz. Era um som como de alguém falando com a boca cheia de pasta de mel ou algo assim. Sabe? Seus passos estavam muito distantes e pareciam andar em algo molhado e lamacento. Naquele momento eu sabia que eu não desceria mais. Comecei a voltar, mas quando virei o rosto percebi que eu estava sendo observado e logo que pus os olhos em uma coisa escura que espreitava em um canto escuro, aquela coisa se escondeu nas sombras, na porta do corredor do andar de baixo. E eu corri, subi correndo aquelas escadas, corri, corri, mas as escadas pareciam mais distantes do que a quantidade de degraus que eu tinha descido. Voltei para o quarto e corri, corri, abri a porta, tranquei e rapidamente cheguei ao telefone do quarto. Tentei ligar, mas ninguém na recepção atendeu. Seria uma pressão. Eu sentia uma pressão no quarto, como se eu fosse ser jogado no chão. Eu sentia muita dificuldade para me manter em pé ali. E tudo parecia rodar. Sentei em uma cadeira que posicionei de frente com a porta. A TV ficou o resto da noite passando um programa de uma pregação de um pastor cristão ali e assim foi. Cada som que eu ouvia me fazia tremer. Às vezes eu ouvia uns sons gotejantes se espalhar na noite. Assim foi a noite toda. Quando deu nove horas da manhã e as pessoas começaram a descer para o café, eu já estava com as minhas coisas todas arrumadas, fiz o check-out e não voltei a atender nunca mais esse cliente nem me hospedar nesse hotel novamente. Sabia que não era o Sr. Batista que estava ali. E sabia que era improvável que ele fosse até o meu quarto. Mas o que mais me assustou depois de muito pensar foi saber como eu ignorei muitas coisas até chegar naqueles dois lances de escada. Ou seja, já estava estranho o Batista bater na porta. Já estava estranho ele falar e você não entender nada. Já estava estranho o rosto dele daquele jeito, meio que deformado, não sei das quantas. Era estranho ele chamar. E ele ainda foi, como se ele estivesse num transe. O cheiro ruim, as escadas, a sombra e a pressão que ele sentia dentro do quarto. Será que por algum momento ele foi para uma outra dimensão? E esse cara era tipo, sei lá, o Batista de outra dimensão? Ou era algum espírito que se fez passar por ele? Mas o que ele estava querendo? Por que estava chamando ele? Para onde? O que aconteceria se ele seguisse aquele, sei lá, até onde lá embaixo que estava descendo? Alguém já passou por isso? Alguém tem um palpite do que possa ser? Deixem nos comentários ou enviem os seus relatos também. Bom, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!